Olá amigos e amigas, Torneio Tos de Minas. Falamos aqui de Patos e aí você vê o torneio de Patos de Minas. Baianinho de Mauá e Bebezão de Brasília. Bebezão preparando as bolas ali na sinuca. Prepara a saída, os dois conversam atentamente. Vão tirar a sorte. Observamos aí que o Baianinho de Mauá jogou a moeda. Não deu para nós focalizarmos nem... Aí, tirou uma bola. Saída vai ficar com Bebezão de Mauá. Prepara o taco. Muito bem preparado para que possa fazer sua espetacular jogada. Mas quem vai sair é o Baianinho. Baianinho saiu. Bolas espalhadas por tudo quanto é canto. Olha aí, boa saída do Baianinho. Já com as bolas todas espalhadas. Apulou uma bola. Faz a observação, Bebezão de Brasília. Olhou, jogou, já veio tentando arrumar o jogo. Não conseguiu nada. Observação de Bebezão. Vai para ali na branquinha da jogada. Procura melhor para que possa meter. Para caçar a pala. Não conseguiu. Tenta arrumar o jogo. Armou uma bola. Nesse momento, a expectativa de todos aqui é muito grande. Quando o Baianinho de Mauá se prepara. Um dos grandes jogadores de sinuca do Brasil. Faz a sua preparação, analisa, observa. O Bebezão fez algum tipo de observação ali. Ele jogou. Tirou a bola da boca. Desarmou o jogo. Não deixou nenhuma bola armada nem para ele. Tá, o Baianinho não deixou nenhuma bola armada para ele. Nem também para o Bebezão. Grande Bebezão de Brasília. Observa. Diz alguma coisa ali para o Baianinho. Fica observando. Falando sobre a tabela. Provavelmente, a expectativa do público é muito grande aqui. Todos olhando atentamente este jogão maravilhoso. Empatos de Minas no grande torneio. Narração espetacular para você. Olha o Bebezão. Vai mais uma vez. Ele estrategicamente tenta armar o jogo. Faz análise da jogada com a sua branquinha. Que nada. Caçapou bonito. Na caçapa do meio. Do lado esquerdo. Espetacular jogada de Bebezão. De Brasília. Levando vantagem sobre um dos maiores jogadores de sinuca do Brasil. Que é o Baianinho que já começa a olhar. Com análise mais minuciosa. Mais cautelosa. Bebezão jogou. Tentou armar o jogo. De qualquer maneira, agora é a vez do Baianinho. Que vai analisando. Procura o que fazer. Não tem nenhuma bola armada para caçapá-la. Analisa. Pensa se vai ali para frente ou aqui para trás. Para a direita. Preferiu as duas bolas aqui. Olha só. Caçapada bonita no canto direito. De Baianinho. Armaram o jogo novamente ali. Caçapou uma bola. Jogada do Bebezão. Bebezão apolou o taque. O taco. Passa o giz para que não possa escorregar a bola. Taco bem preparado. Vem ele. Dá sua tacada. Preferindo a bola do meio. Joga cautelosamente com a intenção de armar o jogo. Deixa a bola ali em uma situação em que a análise já foi feita pelo Baianinho. De Mauá. Olha aí. Baianinho. Deu tacada bonita de tabela. Bola batendo na outra. Mas não conseguiu caçapar nenhuma. Bebezão cautelosamente observa. A galera na expectativa. Dois grandes jogadores. Empatos de Minas. Vai na branquinha ali. Tirou o foco da câmera. Baianinho ficou no meio. Eles tinham que analisar que não podem ficar na frente da câmera. Procurar um ângulo melhor. Depois procurem um ângulo melhor para a câmera. Jogou bonito. Armou a bola. Bolinha bem armada. Bola armada aí. Pelo Baianinho. Vem aqui o Bebezão. Chega por aqui pelo canto. Parece que deu uma sinuca ali no... Não dá para a gente ver a jogada. Infelizmente. Não deu para ver a jogada. Mas pelo visto ali o Baianinho tentou armar uma sinuca. Cobriu o jogo. Tirou a possibilidade da visibilidade nossa aqui. Grande Baianinho. Jogo bonito aqui no torneio de Patos de Minas. Agradecer aos amigos que fazem a filmagem espetacular. E nós estamos pela primeira vez fazendo essa narração. Agradecendo a todos da TV Sinuca. Alguma coisa aconteceu. Eles estão conversando. Perdiu o foco um pouco da atenção. Analisou alguém. Perdeu uma bola. Bebezão reclama por ali. Faz a reclamação ao Baianinho. O Baianinho sai por aqui. Novamente eles ficam em frente à sinuca. E complica para nós que somos espectadores. Estamos assistindo. Fica complicado. Tem que procurar um melhor ângulo. Se não é grafista depois tem que procurar um melhor ângulo. Porque aí a gente não vê a jogada e perde. Bebezão de Brasília vai por ali. Se meter alguma bola pelo meio. Talvez nem deu para a gente ver. Esvalou a bola ali pelo canto. A bola branquinha do jogo. A bola de jogada ainda. Sobre o poder do... Provavelmente ele meteu uma. Que ele ficou com a jogada. Não deu para a gente ver. Mas ele vem por aqui. Um jogo frio. Fraco. Jogo frio. Fraco. Simplesmente para encostar e bater na bola. Aí vem o Baianinho. Baianinho vai ali. Optando pelas bolas do meio. Duas bolas caçapadas de uma jogada só. Pelo brilhante Baianinho que surpreendentemente começa a virar o jogo nessa disputa do torneio de Patos Minas contra o Bebezão de Brasília. Mais uma vez ele pega ali o ângulo em que não deu. Mas não deu para a gente ver direito. Essa câmera está mal posicionada. Inclusive dificulta para nós aqui. Baianinho faz a sua jogada com expectativa. Vai para lá. Tenta caçapar. Não conseguiu. O público ali está discutindo ali. Os rapazes ali do canto direito ali. Ouviu uma pequena discussãozinha. Mas o público muito bom, né? Os espectadores observando, analisando. Baianinho vai na branquinha de jogada novamente. E por aqui tentando caçapar. Jogada espetacular. Meteu pelo canto de cá. Mais uma bola. Esse Baianinho. Cara, outra bola metida. Meu Deus do céu. Suicídio. Tragicamente. Baianinho. Comete o suicídio da bola branquinha de jogada. E o jogo prossegue ali. O bebezão. Não sei como é que vai ficar. Como é que é a regra do jogo. Mas provavelmente ficou em desvantagem aí o Baianinho. Só uma bola. Uma bola na lona. Acredito que quem metesse aí será o vencedor. Baianinho fez a jogada. Tentou devagar, levemente. Como quem quis apenas descolar a bola. Aí é o vale tudo quem meteu mais, né? Pelo que eu tô observando aqui. Agora o bebezão cautelosamente observa. Tacou. A bola foi no canto. Resvalou. Foi por outro canto. Voltou. Ficou no meio do jeito que... Tirou a jogada de ângulo do Baianinho que vai tentar armar o jogo. E aí o perigo é ele armar o jogo para o adversário. Então ele foi cauteloso. Não quer armar o jogo porque a vez é do adversário. Deixou semelhante a jogada como o adversário deixou pra ele. No caso o bebezão. E o bebezão ali já cautelosamente também não vai ser besta aí, né? Ele vai ter que ter cuidado porque qualquer vacilo ele pode deixar a bola de boa aí para o Baianinho. E o Baianinho não é de confiança. É um jogador espetacular, altamente com perícia, com análise. Olha aí. O ângulo fica ruim pra gente, né? Ver se ele... Também que ele se agachou ali. Aí ele pode meter. Ele é craque nessa jogada. Aí analisou. O ângulo... Meu Deus do céu! A bola saiu completamente da rota. Foi pra esquerda. Bateu na tabela. Eles estão realmente numa situação de... Eu sei que o bebezão fosse jogar na bola que não é a de jogada. Mas ele analisou. Será que ele mete? Olha lá. Olha lá. Olha o bebezão. Mirou. Tacou. E... Caçapou espetacularmente, findando o jogo no torneio de Patos de Minas. Vitória espetacular do bebezão de Brasília contra o Baianinho de Mauá. E o público aplaude aí o bebezão. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.